E o Ken seguindo o espaço do Leão? Ken, fedon, fedon! Meus, meus! Vámonos, meus! Vámonos, vámonos! Fábio, 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 vámonos! Os dois primeiros gols eu perdi, foi um gol do Nil e um gol do Fedon. Kemper, trao, dpa! Es sei prospectiva, sejaappeiraaktiva! Fábio, vámonos! Fábio, vámonos! Fábio, vámonos! Aqunak, vámonos! Fábio, vámonos! Antónak, vámonos! Fábio, vámonos! O que é isso? Vamos lá meu garoto! Psss! Oh, psssade. E aí, psss! E aí, psss! E aí, psss! E aí, psss! 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 Psss es não MCU ni aslında ne most? Psss! Meio, psss! P featured rs. Psss, Psss, didn't? Pssico Bond бы rs. E aíh? Psss! Psss! vä ósseh! A week a week! Psss! Tchau, tchau. 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 Despedon! Jawoll! Tchau! Tchau! Sobre um bogeu! Schuhe, só! AUS, AUS! Pass! Fabian, vô! Pass aqui! Pass aqui! Alegante so. Fabian, vô! Pass aqui! Jawoll, vô! Jetzt! Pass! Sia! Tchau! O que é isso? Muito bom! Agora, Julien! Fale-me! 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 Fábio, 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 Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, 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 Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, 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 Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio!